e eu estou aqui no cemitério de cemitério de tapiraí são paulo vou mostrar cidade um pouco a vocês que eu tenho mostrado de outros ângulos mas agora estou aqui no cemitério e especialmente para mostrar o túmulo de daniel bernardes daniel bernardes é um pioneiro batista pioneiro batista aqui a gente aqui em tapiraí todo lugar que vai e fala de daniel pessoal fala ah sei quem é quando a gente fala que é da igreja batista todo mundo fala é a igreja do irmão daniel a igreja do irmão daniel aqui tem uma placa patriarca daniel bernardes zezé é apelideira zezé então nasceu em 30 de de maio 35 1917 e faleceu dia 28 de setembro 2008 logo embaixo a esposa dele está aqui também lúcia p g bernardes nasceu em 15 de outubro de 1910 e faleceu em 15 de maio de 2008 é daniel faleceu em setembro estava conversando com o irmão linda rodoviária agora ele dizia que o irmão daniel cuidava da esposa dele claro já com 90 e tantos anos de idade não é porque ele nasceu em 17 morreu em 8 e ele dizia quando a lúcia estou aqui cuidando deus só me dá me dando vida para cuidar da lúcia quando ela falecer logo eu vou falecer também e tá aí ela faleceu dia 15 de maio 2008 e ele faleceu dia 28 de setembro de dois